Olha só. Vamos pegar aqui o vinho aí. 100 reais, é foda, meu? Só que rar a água, pirra. A água, porra, está com vinho, a pirra está passando em casa. Um quente mesmo, é só para tomar, porra. Pirra está passando, eu vou cobrar para eles. Nossa senhora, gente. Vinho, eu quero quatro águas, porra. Vinho, eu quero quatro águas, porra. Vinho, eu vou pegar o vinho aí para mim. Vinho, eu vou pegar o vinho aí para mim. Vinho, vinho, vinho. Vinho, eu vou pegar o vinho aí... Vinho, 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 vinho. Aí a hã 削 couro. Vinho, vinho. Vinho, vinho. Vinho. Ah, vinho. Sounds good. Holl. L's! L's! Tá claro! D's! pop! Wait! Soldado! Meu. É o, é o! É o, é o, é o!